É bom voltar, é bom voltar. Náutico em campo na Arena Pernambuco. E à beira do gramado, Moacir Júnior, que comandou o Náutico no início do ano e hoje é técnico do Criciúma. Mas à noite também reservavam outro encontro, o do técnico Lisca Doido com o atacante Neto Baiano. Uma rivalidade antiga, mas desta vez foram os alvirrubros em uma noite iluminada que levaram a melhor. E o Tibu só precisou de 12 minutos para abrir o placar. Gaston cruzou da esquerda, Marino de cabeça ajeitou e Douglas colocou no fundo das redes. Náutico 1 a 0. Sete minutos depois, Douglas dividiu a bola com o zagueiro Adalberto dentro da área e o árbitro Paulo Pinheiro marcou o pênalti. O zagueiro Ronaldo Alves bateu com categoria e ampliou. Náutico 2 a 0. O tigre catarinense quase diminuiu nesse chutaço de Bruno Lopes, que Júlio César se esticou todo e mandou para esse canteio. Mas a chance mais clara de gol do Criciúma veio no segundo tempo e ficou no travessão e no paredão Júlio César. Fim de jogo na Arena Pernambuco. Náutico 2, Criciúma 0. E o técnico Lisca comemorou a terceira vitória consecutiva com uma dancinha. Seria a dança do Frescando? Não, não, não. Eu não danço Frescando, não. Ali é Vaneirão. Conhece o Vaneirão do Sul? No Sul é Vaneirão, meu amigo. Não tem Frescando. Aqui no Nordeste, povo, é... Aqui no Nordeste, ah, é Lisca doido. Lá no Sul é... Lisca, Lisca doido. Pum, bum, bum. É diferente. É outro ritmo. Eu dancei o Vaneirão e a Chula. Dessas gaúchas, gauchescas, para comemorar com o meu torcedor. Eu dancei com o meu torcedor. Eu dancei com o meu torcedor.